Hey, você sabe né? Deixa o like, compartilha e divulga o vídeo para apoiar o canal. E vamos pro vídeo! Ah! 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 O que que foi? Eu tava tendo um sonho estranho. Você tava nele. Você tava toda machucada e ferida. Tinha um bando de gente que eu nunca vi na minha vida. Machucados, lutando contra uma criatura de cabelo branco. Era assustador. Tava atacando a todos. Ei, calma, calma. Tá tudo bem. Viu só? Tá tudo bem. Na gente tá bem. Foi só um pesadelo. Mãe, pai, eu tive um pesadelo. Você é igualzinho ao seu pai. Deve ter sido apenas... um pesadelo. Ah, como que eu odeio você e essa sua cara bonita. Ah, eu odeio a droga do seu corpo musculoso. Seus braços fortes e musculosos, que são incríveis. A droga do seu cabelo, que cheira bem e é agradável. Obrigado, eu acho. A droga dos seus lábios, tão bem feitos e com bros. E não vou nem falar dos seus olhos, lindos. Ei, 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 cara. Calma aí. Eu sei que eu sou extravagante. Porém, já sou casado, cara. Então, calma lá. Três é bom, quatro é demais. Ah, não é isso que você tá pensando. Calma aí também, né, cara? Ok, prontinho. Agora vocês estão tão extravagantes quanto os seus amigos. Chegou o dia em que meu filho irá escolher a terceira esposa dele. Eu gostaria de pedir caso tenha alguma candidata. Precisa disso mesmo, hein, chefe? Eu me voluntaria pra isso. O quê? Agora que já tá tudo resolvido, quero deixar uma coisa muito clara pras outras duas. É, tá bom, né? É, deixar algo claro sobre nós. Que as suas esposas são minhas esposas também. E eu já vou deixando avisado. Se quiser uma carta esposa, vai ter que me apresentar a ela. Não aceito se não avaliar ela antes, hein? Ei! Minha esposa vem me ver, então eu achei que seria uma boa hora pra apresentar a vocês, garotas. Essa é a Hinatsuru. Meu Deus, você é tão linda! Ah, é um prazer conhecer vocês. Ele falou muito bem de ambas. Você é boa demais pra ele. Mal te conheço, mas já sinto isso. Namor, eu senti muito a sua falta. Você tem que ficar mais em casa. Relaxa. Eu prometo que eu vou ir te ver mais vezes. Aguarde um pouco. Ok. Quem é essa que ele convidou pra casa dele? Essa não é a Hinatsuru. Por que eu sinto que você está com saudade de vir me ver, hein? Eu sou tão extravagante assim. Tá, beleza. Essa com certeza não é a Hinatsuru. Parece que a masculinidade do Tenji já está acabando. E ele está querendo compensar isso com traição. Bom, eu até gosto de um pouco de liberdade, sabe, na roupa. Mas essa abertura nos peitos, você realmente acha que é necessário? Uhum. Isso ajuda a distrair os inimigos em uma batalha. Tengen, pela última vez. Você também. Não. Os meus peitos são somente para as minhas esposas. Não vou abrir eles para você. Não, esse é o meu treinamento. E você tem que fazê-lo. Não me obriga a ter que usar aquilo. Você não ousaria falar isso, garotinha. Ah, você duvida? No que você está fazendo? Não é nem um pouco. Não complete esta frase. Extravagante. Ah, não. Por que você me obriga a isso? Então, tu quer um pouco do meu sangue para fazer experimentos? Ah, sim. Eu preciso. Lute por ele, então. E tenha força. Ah, qual é? Todo dia é isso. Ah, então você quer um pouquinho do meu sangue? Ah, sim. Claro, claro. Pode pegar. Eu tenho muito sangue mesmo. Pera, o quê? Sério mesmo que você vai dar o seu sangue assim tão fácil? Sim, sim. Mas em troca... Ah? Pode me passar o nome do Corvo da Shinobu, por favor? Realmente, eu quero mandar algumas mensagenzinhas para a minha borboleta querida. Sabe como é, né? Ela claramente deve estar com saudade de mim. Tá bom, eu acho. Tá, senhor Lua Superior. Isso é um sim? Ou seu silêncio é um não? É... Tá tudo bem com você? Oi. Tá me encarando faz uns minutos já. Você tá com uma cara de quem viu um fantasma ou algo do tipo. Tá meio desconfortável essa situação, sabe? Eu... Não tô mais queimando pelo luz solar. Chupa essa, bola de fogo. Pode ficar mais forte que hoje eu pego um bronzeado do bom, caralho. Mestre, mestre. Tem uma borboleta aqui. Tão bonita. Pequena, fofinha. Mas que tipo de pássaro é esse aqui? Hã? Lute comigo, criatura com asas. Vem, vem tranquilo, vem tranquilo. Bote com o queijo que eu tô fervendo. Eu vou regar pra você, não. Vamos lá, Kibutsuji. Você precisa aguentar. Eles são necessários. Ai, você tem que aguentar. Vixe, o mestre tá irritado. Que bom que você não é assim, né não, borboletinha? Borboletinha. Borboleta? Ela e ela também foi embora. Que saco, eu vou matar alguns humanos então. Não, não! Tudo bem. Norte de dicas, claro, vocês resolverão marcar pra terminar junto. Eu tô perdida, eu não me acostumei a vir pra cá. Eu espero não levar bronca pelo atraso. Bem, eu acho que é aqui. Então, Mitsuri, você finalmente chegou. Você tá um pouco atrasada, não? Ah, sir. A última a chegar não é nem um pouco extravagante. Oh! Ah, por que é que eles estão sem bolsa? Ah, você mandou bem no treino de hoje. Ah, cara, eu tô exausto. Cadê a garrafa d'água, hein? Ah, que é? Eles estão bem, ah, droga. Eu não posso ficar olhando pra eles assim, não é nada respeitoso. Apesar de que eles podem ser bonitinhos, mas ainda não é nada respeitoso. Hum? Tem outra sala e... Ai, graças a Deus. Ei, toma aqui um copo d'água. Parece que você tá se esforçando bastante hoje. Mas é bom relaxar um pouco e descansar. Eles estão beijando roupas. O Igor oferecendo água é tão gentil. Moshimosh! É, Mitsuri! Nisso me lembrava o Shinomo. Finalmente você chegou. Estavam te esperando. Ai, graças a Deus. Eles estão lindos com a camiseta aberta assim. Ai!